Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Gente, no vídeo de hoje nós vamos comer apenas comidas brancas. Eu vou comer apenas comidas brancas. E a minha mãe vai comer apenas... Apenas... Que cor será, gente? Deixa eu pensar. Oxa, não sei. Rosa já foi. Azul já foi. Amarelo? Vermelho. Eu acho que vermelho é uma ótima cor. Eu vim aqui fora de casa porque a minha mãe tá ali, gente, na cozinha ali, ó, fazendo café da manhã e tal. Mas ela não sabe que... Ela vai ter que comer de uma cor só. Então vamos lá contar pra ela. Mami, o que você tá fazendo de café? Eu tô preparando o seu cafezinho aqui pra você não perder a próxima aula, né? Ah, mami. Oi, Lu. Mas hoje eu só vou comer branco. E você só vai comer vermelho. Sério? Sério. Hum, vou ter que retirar algumas coisas de você. Vixe, olha que... Ai, que citadinha. Ai, minha mãe tinha pego pra mim, gente. Salame, bisnaguinha e um... Como chama isso? Creme de ricota. Eita, mami. Agora é só branco e você só vermelho. Vermelho? Então eu posso comer salame. Verdade. Não, louca. Bom, como é só branco, eu vou tentar tirar essa casca da bisnaguinha. Ih, louca, será que dá? Casca da bisnaguinha. Vai comer só miolo? Ih, acho que eu cortei muito, né? Ó. Tcharam! E eu vou passar aqui dentro... Queijão! Não pode... Eita! Não pode nem colocar um presuntinho, né? Um salaminho. É, se é branco, é branco. Então... Feita! Bom café da manhã, Luluca? Uhum. E pra beber... Ixi... Será que é branco? Hora da verdade. Se for um pouquinho sem peixinho, vale, né, mami? Lente puro. Uhul! É branco, né, mami? É branco, Luluca. Mami, quero ver o que você vai comer. Só salame? Tá difícil, hein, Luluca? Vamos ver. Luluca, o que eu achei aqui pra mim, ó? O salame, como eu já tinha falado, vai ser o salgado. E uva, olha que vermelhinha que tá. Não sei não, hein? O que você acha, produção? Gente, sem fazer compra, achar coisa vermelha, assim, em casa, é complicado, né? Tá já lendo, né, Luluca? Acho que tá, né? Não, mas não pode. Mami, agora sim, a gente tem que pensar no almoço. Eu acho que vai ser mais difícil pra você o almoço. Porque pra mim, pra mim, tem que passar muita coisa, né? Ah, mas eu já sei, bastante coisa salgada pra fazer no almoço. Pra mim, pra você, eu não sei, Luluca. Quem vocês acham que vai se dar melhor? Tentem pensar aí, coisas brancas e coisas vermelhas. Então até o almoço, Luluca. Até o almoço, Luluca. Tchau. Gente, eu tô aqui na aula e sabe quando dá aquela vontade de comer uma balinha, um docinho? Opa, tô com os almoços. Só posso comer branco, né, gente? E essa bala aqui é branca, olhem. Então, vale, né, gente? Minha aula acabou agora e é hora do almoço. O que será que eu vou almoçar com a cor branco? Com a cor branco. Vamos ver, gente. Eu já tenho aqui o... Eu já tenho aqui algumas ideias, né? Então, bora lá. Oi, mami, cheguei. O que você tá fazendo? O meu é o nosso, né, Luluca? Mas isso é amarelo, você não pode. Eu rolando minha salsicha, Luluca. Da série As Desajeitadas. Luluca, eu pensei assim. Eu vou colocar um monte de molho vermelho aqui, ó. E o macarrão vai ficar tingido. Olha, o que você acha, Lu? Ah, mas eu acho uma boa ideia. Eu acho que pode, né, gente? E agora, o que será que eu vou comer, mami? Você não pensou ainda, Luluca? Ah, então eu tenho. Não, obrigada. Eu acho que eu tenho uma ideia. Bom, Luluca, você sabe que o desafio foi seu. Sem fazer compra antes é difícil. É difícil. Eu vou pegar aqui na geladeira um arroz, que sobrou de ontem, e um ovo. Vou fritar o ovo e aí eu vou tirar a gema. Ah, quando foi amarelo, você só comeu a gema. É, agora só come a clara. É, boa ideia, Luluca. Será que isso vai dar certo? Tem cheiro bem ruim o ovo. Acho que você já falou isso em outro vídeo. Gente, que eu não consigo, tem cheiro muito ruim. Já estão aqui com o meu almoço, arroz e ovo sem a gema. Mostra aqui, produção, por favor. Que triste. E você, mami? É, o meu é um macarrão cheio de molho, pra dar uma tingida no macarrão e a salsicha. Não, Luluca, hoje não pode. Mami, o que a gente vai beber? Boa, Luluca. Você sabe? Eu sei. E é diferente do que eu tomei no café da manhã. Até porque não pode repetir, né? Ai, fechou. É branco. É branco, né? Se saiu bem, hein, Lu? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra mim. Gente, ai, pitaia, Lu. Olha. Não, mas não é vermelho. Será que esse aqui é vermelho? Eu acho que é, hein? Não sei. Eu acho que é branco. E esse é verde? Eu acho que é branco, mami. Então não vai rolar, Luluca. Acho que eu não vou poder tomar nada. Achei. Agora resta saber se é vermelho o conteúdo, Luluca. Ai, meu Deus. Enquanto isso eu vou comendo, tá? Vamos assistindo o show. Comem. Assistindo o show aqui, ó. O show é... 3, 2, 1... Uhul! Vermelho! Terei o que beber, Luluca. Se deu bem, hein, mami? Agora sim. Saúde. O almoço tá garantido, mas ainda tem. Café da tarde. Sobremesa. Sobremesa. Café da tarde. E janta. E a janta... Não, e a sobremesa da janta. Gente, está na hora da sobremesa. Vim aqui agora pegar uma sobremesa, gente. Olha o tamanho daquele pernelouco. Meu Deus, mami, parece uma aranha, né? Parece mesmo. Pernudo, né, Luluca? O que você pretende comer, Luluca? De sobremesa. Então, mami, eu não sei se... Eu vou mostrar, mas eu acho que... Temos aqui... Abacaxi, mas é um pouco amarelo, né? Ah, eu acho que é amarelo, Luluca. É, eu acho que é... Opa! Eu acho que é amarelo. E esse aqui, mami? Eu acho que é amarelo também, né? Fiquei na dúvida, Luluca. Bom, vamos ver. Ih, eu posso comer... Ah, deixa eu ver um bolenguinho, Luluca. De sobremesa? Não? Esse chocolate... Mami, chocolate branco? Não é muito branco, né? Mas o que você acha? Eu acho que pode, Luluca. Mami, então se pode esse? Ai, meu Deus. Lu, você vai entrar na geladeira? Sim. Pode esse? Ó, mami, vou abrir pra você ver, tá? Tá bom. Tá escrito que é branco. É da net branco, né? Eu acho que é. Ó, vê, mami. Ah, gente, eu acho que pode. Apesar de ser meio... Beijinho, né? É um... É um branco off-white. É um off-white. Off-white. Isso, mami. Então... Um ou outro, né, Luluca? Dois? Um chocolate e... Tá bom. É, tem um laranja. Laranja aqui? Não. É... Oh, meu Deus. É meio bege, né? Mas vale, né? É, só vamos lembrar que se a gente fizer um vídeo comendo bege, daí o Luluca não pode comer esse, né, Luluca? Não, não. Porque você comeu no branco, ele é branco, ele é branco. É, eu não comi no branco. Ô, Luluca, quer ver o que eu vou comer? Uhum. Será que é vermelho, Luluca? Vamos ver, eu quero ver, mami. Ah, meu Deus! É super vermelho. Que lindo! Mami, eu já praticamente acabei o meu. Eu tô só começando a minha sobremesa, Luluca. Gente, eu tô achando fácil, Luluca. É, até agora tá bem fácil. A gente não passou por nenhuma dificuldade. Você gostou? Nem fome, não tive que tingir nada até agora. É verdade, a gente não tingiu nada até agora. Acho que você escolheu bem. Quem sabe da próxima refeição a gente não pode uma escolher pra outra. Porque eu posso escolher a cebola pra você. Tá branca? Não gostei da ideia, não! Gente, eu não sei se vocês lembram, mas a minha mãe acabou de falar. Falou faz uns... Falou faz um tempinho. Que esse desafio tava muito fácil. Então, vamos dificultar um pouquinho. Eu vou pegar pra ela... Meu Deus! Melancia! Hum, que delícia! Mas, mas eu vou colocar na melancia dela... Malho de pimenta! Que vermelho, né, gente? Eu acho que é vermelhinho. Então, vamos colocar moridinho de pimenta. Ela vai amar. Mas, gente, eu vou colocar em uma só. Acho que uma só. Um pedacinho só, porque eu não quero estragar, né? Então... Então... Eu vou lá levar pra ela porque acho que ela tá editando o vídeo, mas antes eu vou lavar o garfo, né, porque senão ela vai sentir o gosto. E aí vai estragar a brincadeira. Ela vai sentir o gosto antes da hora, né, gente? Antes de pegar o pedaço, ela vai sentir o gosto no garfo. Mami! Você tá aí em cima? Tá bom, tô indo. Oi, Mami! O que seria isso? Nelancia! Ai, Mami, tá pesado! Que delícia! Mami, eu subi segurando com uma mão só. Parabéns! Obrigada! Eu sou muito louca! Tudo pra me agradar? Tudo, Mami! Segurando o celular pra gravar, ó! Tá boa, Mami? Tadinha, gente. Tá bom, Mami? É uma delícia, a luz super doce. Ó, a Milica também quer. Eu já ia te oferecer. Ai, meu Deus! A Milica também tá querendo, olha aqui. Ih, Mili, não pode. Não pode, Mili? E você, vai comer o quê de café da tarde? Ah, eu não sei, Mami. Mami, o que que foi? Gente, tá com gosto estranho, pimenta, não sei. Mami, será que foi o mercado que você pediu? Pimenta não é vermelha? Vai, pode. Foi você, Lúcia! Foi você! Alu, vai ter volta. Não! Tá tudo! Não, não, só essa! Meu Deus, eu vou comer outra com esse tipo de gosto. Quer experimentar? Não! Aquela lá, não. A hora que eu pus na boca... Mami, tá precisando de barra! Olha o fogo! Você não gostou, Mami? Não tá aprovado pimenta com melancia? Gente, eu vou ter que sair do YouTube beber água. Tchau! Tchau, beijo! Foi trolada! Vai ter volta, hein, Luluca! Gente, minha vez. Vou preparar aqui o cafezinho da tarde da Luluca, todo branco. Mas eu não vou trollá-la dessa vez. Eu vou fazer ela pegar confiança. Vamos trollar na próxima. O que vocês acham? Um iogurtinho natural. Só que ela não vai poder comer esse cerealzinho que vem em cima, porque é bege. E esses ovitos aqui, ó, de amendoim. Eu espero que ela goste. Oi, Mili! E aqui está o amendoim e o iogurte. Quero ver eu levar tudo isso, gente. Pera aí. Vamos lá. Oi, Mili! Olha, Luluca! Oi! Neste lindo pôr do sol... Meu Deus! O seu café da tarde! Uau! Que chique, mami! O que é isso? O que foi? Tá com medo, Luluca? Vendo se não tem nenhuma sabotagem! E aqui, será que tem alguma sabotagem, Mili? Vamos ver. Vamos ver. Eu pus um pouco de pimenta aí. Deu pra perceber. Não tem trollagem, não, gente. Esse é normal. É, se eu não me engano, esses iogurtes aqui são aqueles que vêm com aquelas bolinhas, não é? Cereal, essas coisas. É, Luluca, mas o cereal é bege. E aquelas bolinhas normalmente são pretas ou M&M's, né? Exatamente. O próximo vídeo, se for bege, você pode comer cereal. Hum! Mas você tá misturando o doce, o doce com o salgado? Meu Deus, gente, a Luluca é louca. Hum! Já estou aqui com o meu jantar. Uau, Mami! Bonito, hein? Bonito? Bonitão! Tomates vermelhos e batata doce com beterraba. É, não sei se é muito bom não, né, Mami? Quer experimentar? Ah, hoje eu... Hoje eu não posso! E você, Luluca? Tá com o prato branquinho aí, limpinho. O prato é bom? Quebrou? Você viu esse barulho? Quebrou o prato ou quebrou o dente? Não sei, fez um barulho meio estranho. Aí o dente tá... Mami, eu vou mostrar pra você e pro pessoal o que é o meu jantar. Você já sabe? Acho que eu sei. Gente, a minha avó fez pra mim sushi e aí sobrou esses aqui, então eu vou comer. Mas, Mami, eu tenho que tirar aqui o recheio, né? Sim, Luluca, só pode comer o branco. Não é com a mão, Lulu? É que eu não tô conseguindo, Mami, virar ele aqui pra tirar. Com o recheio, Lulu. Mami, eu vou tentar desenrolar. Vamos ver se vai... É tanto trabalho enrolar o sushi, né, Luluca? Ó. Olha, gente, meu Deus. Deixa eu tirar. Ó, Luluca, minha vez de comer. Enquanto você desenrola o seu sushi, minha vez de comer. Hum. Bom, Mami? Bom, Luluca. E agora eu vou tentar, gente, comer com o rashi, porque eu não sei muito bem. Vou tentar. Hum, funcionou, Luluca. Preciso treinar mais aqui com o rashi, né? Pra não decepcionar meus familiares japoneses. Sim. Treinar um pouco aqui com esse. E aí, se não der certo, eu coloco esse aqui na ponta, sabe, gente? É. Fazer o quê, né, gente? Nada a gente nasce sabendo. Tem que treinar. Mas, ó, gente, não vou passar fome, não, viu? Hum, jantar com branco garantido. Tô só comendo. Hi, 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 hi. É, pessoal, pra quem toma café sabe que uma das coisas mais difíceis é acordar e não poder tomar o café. Então, hoje, como eu não posso tomar, comer nada de outra cor, eu fiz um chazinho. Vou mostrar pra vocês. Um chá de frutas vermelhas. Bem vermelhinho, gente. E hoje é o que eu posso. Daqui a pouco as 24 horas se encerram e aí tô liberada todas as cores. Dia seguinte e eu estou aqui na aula. Acabou de começar a aula, basicamente. E eu estou com fome, gente. Então, eu vou comer. Mas só que tem que ser uma coisa branca, porque as minhas 24 horas ainda não foram completadas. Então, eu vou comer... Pera, que eu acho que pera é branco, né, gente? Ah, pera não. E agora, a minha próxima refeição é o meu café da manhã no horário de lanche. E aí, vou ter completado as 24 horas. Então, eu acho que o meu desafio foi cumprido. Se vocês gostam de vídeos assim, de comida e quiserem outras cores, letras, vocês que sabem, deixem... E a minha última foto do Instagram. E muitos, 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 muitos likes. Que tal 100 mil likes? E não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo. Eu amo vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Bora lá pra lá então, né? Tchau, tchau.